Olá pessoal, aqui o Dr. Federico Porto e hoje nós vamos falar sobre ansiedade tem cura. Se nós considerarmos os transtornos da ansiedade, a ansiedade como uma doença, quando ela chega no nível patológico, eu lembro que existe a ansiedade normal, que é saudável. Sim, grande parte dos transtornos de ansiedade são tratáveis e curáveis. O triste é porque as pessoas não buscam ajuda. As pessoas não buscam simples ajudas, por exemplo, aprender a respirar, fazer uma aula de yoga, o que para elas faria uma grande diferença. Não é só o remédio, a pessoa tem que se reeducar para lidar com o mundo. Então, transtorno do pânico tem cura? Tem cura. Você tem, por exemplo, entre os transtornos da ansiedade, você tem o transtorno obsessivo compulsivo, toque, esse já é mais grave, e esse a pessoa provavelmente vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas tem tratamento. Mas a grande parte dos transtornos de ansiedade, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, esse é um transtorno tratável, curável. Ele só não é curável porque as pessoas, ou elas não querem tomar remédio, ou elas só querem tomar o remédio, elas não aprendem a lidar com a ansiedade, então quando o remédio é tirado, aquela ansiedade volta. Então, nós temos que nos reeducar, esse é o primeiro passo, independente de qual transtorno de ansiedade você tenha. Então, conclusão, os transtornos de ansiedade têm tratamento e muitos deles têm cura. Portanto, procure buscar ajuda. Um abraço e até a próxima.